Agora toma cuidado Menina do coração quebrado Ela juntou todos cagos Porque ninguém ficou do seu lado Não se perdeu por inteira Vivei de festa, na noite só zoeira Tentando remendar o que não serve mais Tentando esquecer a dor e não olhar pra trás Nem te magoar, não serve mais Então nunca mais Porque como antes, balada, trova com os alto-falantes Ela esquece de tudo ao redor Beija-me o bocadinho Mas ainda se sente só Agora toma cuidado Menina do coração quebrado Ela juntou todos cagos Porque ninguém ficou do seu lado Congelou, entendeu? Pra se fortalecer Tapou o creme, bandeou Chorou pra entender Porque passou aquilo tudo Viu as parceiras, saiu do casulo E a borboleta quebrado E a borboleta quebrou E a borboleta quebrou O coração quebrado 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 Nada